Mais um caso de arrombamentos a caixas eletrônicos no Rio Grande do Norte. Dessa vez, a agência do Banco do Brasil na cidade de Campestre, no interior do estado, foi o alvo. A gente volta a falar agora com a nossa repórter Lívia Confessor, que irá nos trazer todos os detalhes de como essa operação aconteceu. Pois é, João. Essa explosão, na verdade, esse arrombamento aconteceu na madrugada de hoje, por volta das duas e meia da manhã, no município de São José do Campestre, que fica em torno de 200 quilômetros da capital Potiguar. O município... Não é a primeira vez que o município sofre com ação de bandidos e arrombamentos de caixa eletrônico. Dessa vez, eles foram, digamos assim, mais espertos. Foram diretamente ao cofre principal da agência bancária. Nós temos, inclusive, imagens de como é que foi esse arrombamento das balas. Eu queria, por favor, que o nosso editor soltasse agora essas imagens para vocês, para que vocês pudessem acompanhar como é que foi a ação dos bandidos. Segundo populares, a situação da cidade é realmente de medo. Não é a primeira vez que eles passam por isso, por essa situação de arrombamento. Foi bastante duradoura a ação dos bandidos. A ação dos bandidos foi de arrombar e também de explodir toda a unidade. A gente não sabe ainda ao certo o quanto foi conseguido roubar da unidade, mas foram 30 minutos, segundo a informação dos populares, da ação dos bandidos. A polícia foi contactada, foi até o local, mas, infelizmente, o policiamento local ainda é abaixo da necessidade e eles não conseguiram, nesse caso, prender ninguém. Agora segue sob investigação da polícia civil e também de toda a segurança do Estado para tentar ver por que São José do Campestre é alvo, já pela segunda vez, de bandidos tão recente agora dessa explosão, desse caixa eletrônico. A gente divulga aqui as próximas informações. Janieara, João. Obrigada, Lívia, pelas informações.